Tudo que sobe e desce Tudo que vem se vai Hoje não é o meu sonho Que ele descanse em paz Temos controle, o tempo é ligeiro A estrada da vida, os bons passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais no cego As lembranças ficam, não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar, aquele sorriso Jamais verá de novo Acesse o canal DJ Douglas Cabal Oficial no Youtube Inscreva-se e fique por dentro das exclusividades do rap Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Espero, pensei, que marcado Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem, tem que ir É a lei da vida, não é feito por mim Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim É a lei da vida, não é feito por mim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Legenda por Sônia Ruberti